Queridos filhos e filhas, que alegria poder estar aqui para rezar com você, com você e por você. Queridos filhos e filhas, nós somos uma família, a igreja orante, que nessa hora da misericórdia se apropria das graças e bênçãos do céu. Momento este que nosso Senhor Jesus Cristo, transpassado nas suas santas chagas dolorosas, na madrugada da ressurreição, nos garante gloriosas. Porque o fim último de todos nós é conviver em Deus, com Deus. Convido você a transformar em prece o que você está vivendo hoje. Cada dia temos um problema, uma batalha. Temos alegrias e tristezas. O que você gostaria de colocar em oração? O faça através do 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. Eu repito, 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. Para este terço agora já, para amanhã e para as missas que celebraremos. Confie, o Senhor é nossa força. E vamos juntos começar, na hora da misericórdia, a recitação do terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus. Nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Nessa hora bendita da misericórdia, nesse ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos juntos, contemplar o primeiro mistério do Terço das Santas Chagas. Nesse primeiro mistério, contemplamos Jesus no Horto das Oliveiras, no Getsemane, dizendo, minha alma está numa tristeza mortal. É chegada a hora. Contemplemos Jesus, minha alma está numa tristeza mortal. Pai, seja feita a Tua vontade. Pai, seja feita a Tua vontade. Eu convido você a rezar esse primeiro mistério por todas as pessoas que estão passando por enfermidade espiritual, que não conseguem levar uma vida devotada a Deus, nas enfermidades espirituais, diga o nome de alguém, ou a nossa própria enfermidade, o pecado que habita em nós, o homem velho que continua a agir. Identifique. Hoje, o que está forte em mim do homem velho, que eu preciso deixar brotar o homem novo? Pai, seja feita a Tua vontade. Nesta intenção, rezemos o primeiro mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Ó Jesus, nesse ato redentor, ó Jesus, nessa hora da misericórdia, no Terço das Santas Chagas, contemplemos, coloquemos diante de nós como contemplação. Jesus carrega a cruz. Jesus caminha para o Calvário. Qual é a cruz que carrega hoje você, eu? Qual é a cruz que carregamos agora, hoje? Se eu estou na tua casa, se você está rezando comigo, não é por acaso. Hoje, qual é a cruz? Diga para o Senhor. E de modo particular, nesse segundo mistério das Santas Chagas, neste Terço, rezemos pelos idosos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Vivendo os frutos da redenção Estamos diante de algo a ser contemplado durante toda a nossa vida Jesus é crucificado Crucificado para nos redimir Colocado na cruz Para a nossa salvação Carregou sobre ele os nossos pecados Queridos filhos e filhas Contemplemos Essa hora bendita E de modo particular Rezemos Pelos governantes Pelos governantes Ei, estou falando com você Pense no seu governante local Comece pelo seu chefe Pelos governantes da cidade Do estado Do Brasil E os que mandam no mundo Para que governem com justiça Nesta intenção Contemplando Jesus Pregado na cruz Rezemos Na hora da misericórdia No terço das Santas Chagas O terceiro mistério Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas de vossas santas chaves meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chaves meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chaves meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chaves meu Jesus, perdão e misericórdia todos os dias mergulhar na infinita misericórdia de vosso Filho amado. Jesus, aquele que nos traz a misericórdia de Deus. Somos chamados, no quarto mistério, a contemplar Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador, que olha para a sua Mãe e diz, Mãe, eis aí teus filhos. Obrigado, Jesus, porque já não tendo quase mais nada, ainda nos dá este último tesouro, o teu testamento. Nos deu tua Mãe, por nossa Mãe. Obrigado, Senhor, por tamanho carinho para conosco. Coloquemos como intenção, agora, e quando eu digo é agora, as gestantes. Você sabe o nome de alguma gestante? Pedindo a Deus a graça de uma gestação abençoada. Mas eu também quero incluir algo que pedem muito. Aquelas que desejam ser Mãe, a graça da gravidez. Rezemos, nesta intenção, o quarto mistério do texto das Santas Chagas, na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Nessa hora da misericórdia No texto das santas chagas Somos chamados a contemplar A colocar no horizonte da nossa fé Por excelência O ato da redenção Jesus morre na cruz O véu do templo se abre do alto abaixo Jesus morre na cruz Queridos filhos e filhas É o ato maior da redenção Obrigado Senhor Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Redimistes o mundo E como intenção Coloquemos todos os que são vítimas de violência No mundo, no Brasil, na cidade, na sua casa E nesse ato maior da redenção Qual a intenção? Coloque agora Pare um pouquinho como eu Pense Hoje Agora Sua intenção Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Como é bom rezar como família e felizes somos nós que temos um ao outro para colocar as nossas preces eu sempre digo rezem por mim e por toda a obra mas da mesma forma eu digo mande as suas intenções que o que queremos fazer é sermos intercessores diante de Deus por tantos necessitados qual a sua necessidade? pegue o telefone, ligue 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1 sua intenção é muito bem vinda acredite juntos na oração somos mais fortes e evangelizamos mais concluamos o terço das santas chagas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas amém queridos filhos e filhas ainda como parte da hora da misericórdia eu quero fazer um aconselhamento ler um testemunho e abençoá-los é um rápido intervalo volte comigo chame um amigo, uma amiga voltamos já amém amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Diz o texto O ganancioso provoca brigas Mas quem confia no Senhor prosperará Eu repito O ganancioso provoca brigas Mas quem confia no Senhor prosperará Já percebeu que assim em casa Quem mais briga São as pessoas gananciosas A ganância não leva a nada Richas brigas E há destruição Queridos filhos e filhas Eu quero que você Escute primeiro esse testemunho de áudio Depois eu quero comentar de ontem O que eu deixei em aberto Um pedido de aconselhamento Escute esse áudio Eu sou Maria Aparecida dos Santos Moro em Ferraria de Vasconcelos A grande São Paulo Eu queria dar meu testemunho Que eu estava desempregada E assisti a oração do padre Reginaldo Mazotti No canal 50 Assisti a oração dele E consegui um emprego Na oração das cinco chaves E consegui um trabalho Sou muito feliz E muito grato a ele Que Deus abençoe e ilumina Sou muito feliz Muito, 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 muito feliz Do fundo do meu coração Muito obrigado Que Deus abençoe a ele E a todos vocês Meu grande abraço Ao povo querido Da capital de São Paulo Louvado seja Deus Acompanham De várias formas Dentre elas Pelo Facebook Eu quero saudar Nossos colaboradores São José Providenciai Nossa Senhora do Carmo Nossa Madrinha Natália Cristina Gonçalves De Ipaba, Minas Gerais Já da campanha De Nossa Senhora do Carmo Franciedina Ferreira de Souza E CO Ceará Toca o sino sacristão São José Dormindo Providenciai Lembra Que eu comecei Essa devoção A partir do que o Papa Nos ensinou Lembra disso? E carrego conosco Queridos filhos e filhas Essa filha de Deus Me pediu um aconselhamento E eu farei Padre Só leio de novo De ontem Estou passando Por uma situação Muito difícil Sou uma jovem De 19 anos Agora já vou comentando Meu filho tem 10 meses Devo dizer Que não está sendo fácil Ser mãe solteira De fato Não é fácil Mas eu queria dizer Primeiro Parabéns Porque você já é Vitoriosa E Deus se alegra Com você Está do seu lado Porque você tomou A decisão certa Mãe solteira Mas esse filho Eu terei Parabéns Quando hoje Se vive o descartável Você podia ter tido Uma atitude equivocada A bênção de Deus Já está sobre você Choro todos os dias Pois sofro Com a ausência Do pai Da criança Filha Essa ausência Ainda é você Que sente A criança De 10 meses Ela tem Claro que melhor Seria o pai Mas ela tem O seu pai O avô A figura paterna Continuo Sinceramente Eu não faço questão Mas Isso magoa Faz sim Por que você não admite? Eu sinto falta Do homem Que fez Essa criança Comigo Por que você não admite? O meu sonho É estarmos juntos Não aconteceu? Então agora Você tem que virar a página Mas você tem que admitir Não é o que eu queria Mas eu posso mudar Essa realidade Ele nunca quis saber Da situação Então não quero Nenhum contato Com ele Pois meu filho Nunca teve importância Para ele Você percebe Que você está Descontando A ausência dele Na sua vida Negando A participação Dele com o filho Você entendeu isso? Quem está machucado É você Filha E por você Estar machucada Você está sofrendo Respeito a sua dor Mas Seu filho Tem direito A um pai Moro com meus pais E eles aceitam A minha situação Minha mãe não gosta E dá indireta Eu não vou dizer Que isso é certo Mas isso é comum Mas é da boca Para fora Eles te acolheram Me sinto rejeitada Pela mãe Filha Não diga isso Rejeitada Seria outra coisa Bem pior Pelo pai Pelo pai da criança Aí eu concordo Por todos Menos Filha Você percebe Como você está Uma leoa Machucada Uma fera Machucada Não transfere Para a criança Suas feridas Cúrias Se você não pode Mudar o passado Você pode mudar O presente Eu já vou Espero que eu tenha Te ajudado E rezei desde ontem Na sua intenção Veja esta Matéria Mater Day A maternidade Que mais faz partos Pelo Sistema Único De Saúde No Paraná Oferece atendimento Humanizado A mães e bebês São mais de seis décadas De cuidado E carinho Pela vida A Mater Day É administrada Pelas irmãs Vicentinas Que tem como carisma A prática Da caridade O atendimento É totalmente gratuito Mas os recursos Enviados pelo governo Pagam somente pouco mais Da metade Das despesas A obra Evangelizar é preciso Abraça esta causa E mobiliza seus associados Para colaborar A Mater Day É referência Em incentivo Ao aleitamento materno Redução da mortalidade infantil E promoção da família Quando você ajuda A obra Evangelizar Está ajudando também A maternidade Mater Day Associe-se Juntos Evangelizamos mais E zelamos pela vida O grande dom Que vem de Deus E vamos Para o sexto dia Da novena Por suas santas chagas Suas chagas gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste elevado Na cruz Para que por vossa Santa e chagas Sejam curadas As de nossas almas Eu vos louvo E agradeço Pelo vosso ato Redentor Carregaste em vosso Próprio corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas Santa e chagas Coloco Minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades E angústias Minhas enfermidades Físicas E psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa e chagas Senhor Coloco Minha família Envolvei Senhor A mim E meus familiares Protegendo-nos Do mal Qual é o mal Que você quer Que o Senhor O proteja Sexto dia Da novena Senhor Ao mostrar Vossas Santa e chagas Gloriosas A Tomé E o mandando Tocar em vosso Lado aberto Curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me Refugiar Em vossas Santa e chagas E por mérito Desses sinais De vosso amor Curai Minha falta De fé Ó Jesus Peros méritos De vossa Paixão Morte E ressurreição Dai-me a graça De viver Os frutos Da nossa Redenção Vamos a benção O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Que a divina Benção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine Os vossos Pensamentos E que seu Poder Age em Toda parte Tudo que se Encontra Nessa casa Os que nela Entram Os que dela Saem Que Jesus Nas suas Santas Chagas Vos abençoe E vos preserve Do mal Para que nenhuma Desgraça Se aproxime De vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar Sobre vós Que ele Se compadeça De vós E vos dê a paz Abençoe-vos Deus Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso Evangelizar É preciso Evangelizar É preciso Evangelizar É preciso É preciso Evangelizar É preciso Evangelizar 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 Legenda por Sônia Ruberti